A reconstrução de Florianópolis depois desse período longo de chuvas que tivemos aí, né, foi um período bastante difícil, né, Marcelo Martins, pra cidade, foi um período em que nós tivemos aí alagamentos, muitas ocorrências e pra tratar deste tema, de como a cidade está se reconstruindo após a chuva, nós estamos aqui com o Coronel Araújo Gomes, que é o Secretário de Segurança Pública de Florianópolis. Como vai, Coronel Araújo Gomes? Bom dia e muito obrigado aqui por nos atender. Bom dia, é um prazer enorme poder estar falando com vocês. Acho que foi tão importante na última semana, quando a gente teve uma precipitação significativa de chuvas, que superou em pouco mais de quatro dias o que seria esperado pra quase três meses de chuvas na cidade. Coronel, a Prefeitura fez um investimento importante, né, naquela nova central de monitoramento ali da defesa civil. Ela funcionou, quer dizer, ela trouxe a resposta que vocês esperavam pra dar aí o atendimento à cidade? Não só essa, né, como outros investimentos que foram feitos em Florianópolis nos últimos tempos, foram fundamentais pra que essa ocorrência tivesse menos repercussão do que era de se esperar. Então, a central, o centro de operações de emergência, que foi montado, que foi estruturado e inaugurado há pouco mais de um mês e meio, ele teve uma função importante na coordenação da emergência. Nós percebemos que as ações realizadas no maciço de contenção de encosta, de retificação, de áreas de risco, foram fundamentais e, apesar das fortes chuvas, nós tivemos poucas ocorrências de escorregamento, bem pontuais. As áreas de alagamento, elas foram reduzidas em relação a chuvas anteriores, ainda existe, mas algumas questões já estão sendo avaliadas, uma delas é que boa parte dos alagamentos estão concentrados na região do Rio Vermelho, onde já há uma licitação em conclusão para início das obras de macro ordenagem que vão minimizar o impacto da chuva nesse tipo de área. E, por último, teve um papel bastante importante os grupos voluntários que nós preparamos. Tanto o Corpo de Voluntários Especiais, que nós viemos até aqui nesse programa para falar sobre ele, que é composto por voluntários de várias áreas de conhecimento que ajudam a defesa civil nos momentos de crise, como os núcleos comunitários de defesa civil, estruturados em 10 comunidades consideradas de maior risco e que tiveram um papel preponderante. Antes das chuvas, na fase de prevenção, durante o alerta orientando a sociedade, a comunidade, e agora no pós-desastre, nessa fase de avaliação de danos para a reabilitação dos cenários, estão nos ajudando a identificar onde aconteceram problemas, onde ainda possa haver situações envolvendo risco, e nos ajudando na orientação à comunidade para que a reconstrução aumente a resiliência, a resistência dessas comunidades aos desastres. Oronel Araújo, bom dia. O Marcelo Martins, que fala com o senhor. Bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado por nos atender. Com o Paulo, Marcelo. Dentro desse raciocínio que o senhor acabou de fazer para a gente aqui, respondendo o questionamento do Emanuel com relação à nova central de monitoramento da defesa civil, a gente entende que houve uma diminuição no tempo de respostas. Então, assim, para que a gente seja mais efetivo a partir da melhora do tempo, como é que ficou distribuído esse trabalho para a recuperação da cidade? Nós temos inúmeras vias com diversos problemas e esses são os mais comuns, né? De que maneira que o senhor se estruturou com a equipe para essa retomada de trabalhos aí? Não, na verdade, o que acontece agora, né? Nós temos... Só um momentinho. Pois não. São 10 horas e 28 minutos. Aqui na Jovem Pan, você está ouvindo o coronel Araújo Gomes, que é o secretário de Segurança de Florianópolis, que fala dessa retomada de trabalhos aí após as chuvas. Pois não, coronel? Olha só, quando se fala de desastre, nós temos na fase pré-desastres a prevenção e a mitigação, onde foram feitos grandes investimentos. Nós temos a fase de resposta, que a gente concluiu na sexta-feira, que é enquanto ele está atuando. E aí, como final da fase de resposta, nós temos o que a gente chama de reabilitação de cenários, que é tornar os espaços que foram afetados funcionais de novo. Vou dar um exemplo. A ação dos caminhões, que fazem a sucção da água, aqueles caminhões hidrovácuos, que durante o período de desastre e pós-desastre, sugaram praticamente um milhão de litros de água de vias que estavam alagadas. Agora começa a fase de reconstrução. Na fase de reconstrução, a defesa civil aponta as prioridades, aponta os danos, e a infraestrutura inclui isso nos seus planos de trabalho, uma vez que os cenários já estejam funcionais de novo. Vou dar um exemplo. Uma galeria semelhante a uma ponte, que na verdade é uma passagem por via lá em ingleses, ela acabou tendo problemas e colapsou durante as chuvas. É um dos exemplos. Ela não estava concluída e, como ela não estava concluída, ela não tinha ainda as aletas de proteção da entrada e saída de água e o alto volume levou o que tinha sido feito junto com a retificação do asfalto em cima dela. Tornar isso funcional, ou seja, fazer as pessoas passarem por cima, é uma emergência. É algo que ainda é da defesa civil. Isso já foi feito, está sendo feito. Agora, há um redimensionamento do contrato daquela obra para que ela seja concluída e concluída com mais condições de segurança para que uma nova chuva não destrua. Então, o prefeito Topazio, na sexta-feira, desativou o plano de contingência, sai a coordenação especial e essas obras entram na agenda da prefeitura de maneira setorizada. Então, a infraestrutura está fazendo uma série de ações em áreas que foram afetadas. A defesa civil está repassando a infraestrutura. Algumas coisas que são emergenciais e eu te cito até a questão de mudos de contenção. Nós temos um caso no Mocotó, bem grave. Nós temos um caso ali no bairro José Mendes, bem grave. Nós temos alguns casos que a gente está acompanhando em áreas privadas ali no Canajurê, onde teve o solapamento da base de um prédio que ainda está seguro, mas que vai precisar de acompanhamento. E é isso que está acontecendo. Então, agora, caem em campo as equipes da infraestrutura fazendo a reconstrução daquilo que já foi tornado funcional de uma maneira definitiva. A cada chuva, Coronel Araújo Gomes, a gente tem aí uma, digamos assim, um aprendizado cada vez maior? Ou seja, vocês conseguem administrar a resposta que a cidade precisa mais rápido a cada chuva, a cada aprendizado? Esse é um raciocínio bem bacana. A cada chuva, o que nós estamos percebendo? Primeiro, que o impacto sobre o cenário, o impacto sobre a cidade é cada vez menor. Se vocês lembrarem de chuvas semelhantes, na faixa de 250, 300 milímetros, num espaço de tempo tão condensado, há 10 anos atrás, vocês vão lembrar que, por exemplo, o maciço do Morro da Cruz se tornava caótico. Não passava carro, casas desabavam, pessoas morriam, quase morriam, e hoje você tem problemas pontuais. Então, essa é uma questão importante. Na resposta, a cada vez que nós respondemos a um desastre desse, nós aprendemos. Aprendemos uma série de lições. Primeiro, nós temos uma consciência situacional maior, de onde os problemas estão ainda concentrados, apesar das ações de prevenção. E nós deslocamos meios para mais perto. Segundo, nós desenvolvemos mecanismos mais eficientes para atender a população. Vou dar um exemplo. Hoje, a prefeitura dispõe de, pelo menos, 50 vagas de reserva em hotéis da cidade para receber pessoas que sejam desabrigadas, enfim, por serem desabrigadas, não tem para onde ir. Antigamente, nós precisávamos ir utilizar um equipamento público, como uma escola, um centro comunitário, um ginásio, para fazer um abrigo. Hoje, essa, que era a primeira opção de abrigagem, se tornou uma opção mais distante. E a gente consegue atender com melhor qualidade. Então, ao invés de ficar num colchão, no chão, em um ginásio, essa pessoa vai para um hotel, com um café da manhã, para que ela possa reorganizar a sua vida. E também a gente diminui o comprometimento de estruturas que são necessárias para a comunidade voltar ao normal. Então, esse aprendizado vai tornando a nossa resposta cada vez melhor. E agora, na fase pós, a gente tem um grande desafio, que é fazer com que essas obras que o Márcio citou aconteçam o mais rápido possível, para que a gente tenha o retorno total à normalidade. Para ter uma ideia, Márcio, a expertise que a gente vem desenvolvendo está tão bacana que, desde sexta-feira, quando o nosso desastre perdeu intensidade e o plano de contingência foi desmobilizado, nós estamos ajudando cidades vizinhas, como a Anitápolis, por exemplo, que foi a mais impactada na região. E uma curiosidade, a Anitápolis recebeu praticamente um terço das chuvas que Florianópolis recebeu. E, mesmo assim, tem quase dez vezes mais danos, exatamente porque a nossa cidade, aos poucos, está se tornando mais resistente aos desastres. Coronel Araújo Gomes, participando aqui do Ligado na Cidade, na Jovem Pan News. Obrigado por sua participação, Coronel. Tenha uma boa semana. O senhor comentava agora que Florianópolis também participou dessa ação, o Emanuel, de ajuda à Anitápolis, que foi severamente castigada. É verdade. O município de Palhoça, defesa civil, os profissionais também daquela área, Coronel, se deslocaram junto com os funcionários, os profissionais aqui da capital, também no auxílio aos moradores daquela região. Obrigado pela entrevista. Uma boa semana para o senhor, Coronel Araújo. Eu que agradeço, lembrando que uma cidade que conhece e trata seus riscos é sempre uma cidade mais segura. E é isso que a gente está fazendo em Florianópolis, através dessas ações de proteção e defesa civil. Tá certo. Obrigado, Coronel Araújo Gomes, secretário de Segurança de Florianópolis, conversando conosco ao vivo aqui na Jovem Pan News. Agora 10 horas e 36 minutos, 10h36, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente segue com a sequência do...